Hum, 2020, ah 2020, é um daqueles anos que a gente não vai ter saudade, uma pandemia deixou muita gente triste, anônimos, famosos, pessoas de todas as religiões, de todos os créditos, de todas as nacionalidades, gente que sonhou, gente que fez a gente sonhar e gente que fez parte de nossa vida. Confira 45 famosos que foram vítimas da Covid-19, essa é nossa homenagem, deixa tua mensagem, Bloco Social. Aleluia, 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 Aleluia. Um dia eu quero te encontrar, e outra vez te abraçar, assim eu vou poder dizer, foi bom te conhecer. Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais, nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou. Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor, e plantou em meu coração. Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista, Deus sabe o porquê, qual a razão. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Amém, Aleluia, Aleluia. Um dia eu quero te encontrar, e outra vez te abraçar, assim eu vou poder dizer, foi bom te conhecer. Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um ato é breve, até avisa Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia 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 Amém. 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 Aleluia, 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 Aleluia Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim eu vou poder dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Que Deus deixou Amigo, você cativou Amigo, você cativou Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Legenda por Sônia Ruberti